Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o gosto de amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o gosto de amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma